Olá, cá estamos para mais um bloco de português de nono ano. Sim, eu chamo-me Teresa Cadeiro de Sampainho, sou a tua professora e vou estar contigo para mais uma aula de português. Hoje vamos para o nosso bloco número 28 e vamos para os Lusíadas, exatamente. Vamos falar da gênese, isto é, da criação, do nascimento, do surgimento dos Lusíadas na nossa literatura, das características e fontes da epopeia. Vamos ver um programa, um excerto do programa Ler Mais, Ler Melhor, acerca dos Lusíadas, que são a escolha de Vasco da Samoura. Vamos identificar as características temáticas e formais do género épico, isto é, da epopeia, da situação que motivou a gênese dos Lusíadas em Portugal e as fontes em que Camões se baseou. Então, as aprendizagens essenciais serão dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita. Começamos com um verso de Manuel Alegre. Manuel Alegre tem um livrinho pequenino com poemas, todos eles dedicados a Camões e à sua obra. E eu escolhi este verso, que nos mostra que esta nação nasceu como poema, exatamente com a criação dos Lusíadas. Portanto, no fundo, segundo Manuel Alegre, os Lusíadas são Portugal em verso. Repara, tão bonita esta imagem, não é? Começamos então com o visionamento do vídeo Ler Mais, Ler Melhor acerca dos Lusíadas. Vão surgir ali tópicos aos quais deves dar atenção para depois sistematizarmos a informação. A epopeia portuguesa por excelência, os Lusíadas de Luís Vasco de Camões, é sugestão que Vasco Graça Moura nos deixa. Como sabem, a ação central é descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama, à volta da qual se vão descrevendo outros episódios da história de Portugal, glorificando o nosso povo. Eu aproveito as circunstâncias de estarmos a gravar estas decorações no Centro Cultural de Belém, portanto, na zona de Belém, que é uma zona emblemática da nossa história e da nossa cultura, para escolher os Lusíadas como o livro fundamental da minha vida. Porquê? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque os Lusíadas são um monumento esplendoroso da língua portuguesa, é com eles que começa praticamente o português moderno, o português que ainda hoje falamos, embora, evidentemente, se tratasse de uma situação própria da língua falada naquele tempo, que a Mões dá-lhe um relevo especial e uma qualidade especial. Em segundo lugar, porque é uma recapitulação da história de Portugal, culminando na viagem debaixo da gama, portanto, a parte mais decisiva do nosso contributo para a história da humanidade. Em terceiro lugar, por exemplo, são também um poema sobre a aventura humana, sobre a vontade de afirmação do homem e de conhecimento do mundo. E essa questão da relação entre a literatura e o conhecimento do mundo, para mim, é uma questão decisiva. Por tudo isso, como dizia o Camões, não me falta na vida ou neste estudo com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Penso que, efetivamente, essas coisas, o estudo, a longa experiência, o engenho e a arte, raramente se encontram juntas e, por todas essas razões, penso que escolher o Lusíadas como livro da minha vida é uma boa escolha. Faz todo o sentido. E fez tanto sentido para Vasco Graça Moura que ele escreveu os Lusíadas para os jovens. Uma obra que, se quiseres, te pode ajudar a compreender melhor a obra de Luís de Camões. Então, vamos verificar se conseguiste reter toda a informação. Os Lusíadas de Luís Vasco de Camões são a epopeia portuguesa por excelência, não é? Então, qual é a ação central? Exatamente a descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Portanto, eles centram-se neste acontecimento, nesta ação em concreto. Depois, há outros episódios da história de Portugal. Portanto, a propósito da viagem, e tu vais perceber isto, no decurso da viagem, há um pretexto para se contarem outros episódios da história de Portugal. Tudo isto com que objetivo? O de glorificar o povo português. Portanto, era isso que se pretendia. Glorificar o povo português contando este episódio único na história do homem, não é? Descoberta do caminho marítimo para a Índia, que foi protagonizado por portugueses, e outros episódios da história deste povo. Agora, quais foram as razões que levaram Vasco Graça Moura a escolher esta obra? Primeiro, são uma obra de arte que marca o início do português moderno. Isto sou eu a dizer. Baseada em quê? Nesta frase de Vasco Graça Moura. São um monumento esplendoroso da língua portuguesa. Portanto, se são um monumento, são uma obra de arte que marca o início do português moderno. Marca o início escrito e escrito de uma forma magistral, não é? Depois, a partir da narração da viagem de Vasco da Gama, crucial na história de Portugal e do homem, recapitula-se a nossa história, precisamente porque Vasco Graça Moura diz-nos que esta viagem é a parte mais decisiva do nosso contributo para a história da humanidade. Sim, nesta altura da nossa história, nós temos um papel, o papel principal na história da humanidade. Somos nós que construímos os mapas à medida que vamos viajando. Exatamente. Por fim, são um poema humanista. Nós já falámos do humanismo no Renascimento, a valorização do homem, não é? O homem que se apercebe das suas competências, das suas qualidades, da possibilidade de desenvolver as suas capacidades e que toma o seu lugar no centro do universo. O homem medida de todas as coisas. E os Lusíadas são uma obra humanista, porque são um poema sobre a aventura humana, como nos diz Vasco Graça Moura, sobre a vontade de conhecimento do homem e de conhecimento do mundo. O tal homem que deve ser completo, com uma educação integral, com uma formação integral, não é? Então, surge a pergunta. Uma epopeia, porquê? Para quê? São duas perguntas. Porquê é que vamos escrever uma epopeia e para quê? Para quê já percebemos, não é? Mas já lá vamos. Porquê? Porque no Renascimento há o tal movimento estético, cultural, que se chama classicismo. E nesta altura, os escritores portugueses sentiam a necessidade de haver aqui alguém que escrevesse o género máximo da literatura clássica, que era a epopeia. António Ferreira escreveu a tragédia, não é? Adotou esse género literário. Mas depois havia que escrever uma epopeia e andavam todos ansiosos. Quem é que o fez? Camões. Então, é uma necessidade inderente ao Renascimento, a epopeia é um género próprio da cultura clássica e havia a necessidade de dar a conhecer os feitos heróicos dos portugueses. Portanto, para dar a conhecer os feitos heróicos dos portugueses, para marcar esse momento da nossa história. Repara, Dom Manuel mandou construir os Jerónimos para marcar essa época, não é? Literariamente também havia a necessidade de uma obra que contasse, que valorizasse os feitos dos portugueses. Então, tínhamos aqui a oportunidade perfeita para cumprir aquilo que se pretendia, em termos artísticos, na literatura. O conteúdo rico na forma perfeita. Cá está. É a comunhão da forma perfeita que é a epopeia, o género máximo da literatura clássica, com o conteúdo rico. A história de Portugal, em concreto a expansão ultramarina. De acordo? Então, vamos avançar. A epopeia é, portanto, um género próprio da cultura clássica. E aparece aqui uma imagem que se calhar te é familiar, não é? Imagem de um filme, o filme de Troia. Porquê? Porque por muito que tu julgues que não sabes nada de epopeias, tu sabes porque já viste se calhar este filme e outros parecidos. E que são baseados na obra de Homero, que viveu na Grécia no século VII a.C. E que escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta a história de Aquiles na Guerra de Troia. Um herói é Aquiles na Guerra de Troia e tu se calhar viste exatamente aquele filme e estás a reconhecer quem ele é. Um herói destemido, atrevido, até cruel, não é? A Odisseia é a história de um outro herói da Guerra de Troia, mas é a história do seu regresso à casa, de Ulisses, que tendo participado na Guerra de Troia, um homem mais sensato, mais ponderado, mais equilibrado, regressa à casa e até chegar à casa passa por inúmeras aventuras. Portanto, a Odisseia. Mas há outra epopeia clássica, da autoria de Virgílio, que viveu uns séculos depois, ainda antes de Cristo, em Roma, e que escreveu a Ineida. A Ineida é a história de Ineias, um outro guerreiro que participou na Guerra de Troia, mas também é a história do seu regresso, do seu regresso à Itália, a Roma, para fundar a cidade. E continuamos, então, com as características da epopeia clássica. O que é, então, uma epopeia clássica em termos formais, em termos de conteúdo? É um poema narrativo. Quer dizer que é uma narrativa em verso. É uma história contada em poema, sob a forma de verso, de poema. E, se é um poema narrativo, se é um texto narrativo em verso, vai ter todas as categorias da narrativa, repara, a ação, o narrador, as personagens, o tempo e o espaço. Portanto, alguém nos vai contar uma história vivida por personagens, ao longo de um determinado tempo e num ou em vários espaços. Só que, estas categorias têm particularidades. A ação tem que ser grandiosa, tem que ser extraordinária. Porquê? Porque é vivida por um herói. Alguém que se aproxima das divindades, pelas suas capacidades. E tem que ter a presença do maravilhoso. O que é o maravilhoso? É a mitologia. A mitologia são os deuses, não é? O universo dos deuses da mitologia clássica. Não é? Júpiter, Vénus. Tem também de ter um fundo histórico, apesar de não ser uma narrativa histórica. Porque isto é, há aqui uma preocupação de verdade, não é? Disto coincidir da história, da ação, ter um fundamento histórico, mas o seu propósito não é contar a história. É contar factos feitos grandiosos da história. De acordo? Vividos e protagonizados por um herói. Alguém extraordinário. A estrutura da epopeia clássica também é específica e é rígida. Uma epopeia clássica tem que ter três partes obrigatórias. Não pode prescindir de nenhuma delas. Tem que ter a proposição, onde o poeta apresenta aquilo que se propõe fazer. Atenção, proposição, sim, com dois Os. Aquilo que se propõe fazer, se relacionares esta palavra com o verbo propor, nunca mais te esqueces. Portanto, o poeta apresenta aqui a sua intenção. O que é que ele pretende com a sua obra? O que é que ele vai falar? A invocação, e logo aqui surge o maravilhoso, o poeta vai pedir inspiração às divindades, a entidades mitológicas, a invocação, e depois a parte mais extensa que é a narração. Isto é, a proposição e a invocação são uma espécie de introdução, não é? Depois passamos à ação, vamos narrar então essa ação grandiosa. Mas aqui também há uma particularidade. Tem que ter início in médias res, uma expressão latina que quer dizer exatamente a meio da coisa. Isto é, ao contrário do que tu esperarias, vamos contar uma ação extraordinária, mas não vamos começar pelo seu início. Vamos começar pelo meio, pelo ponto eventualmente culminante, um ponto determinante daquela ação, e depois vamos voltar atrás, vai haver obrigatoriamente uma analepse, um recuo no tempo. Portanto, a história é contada com início in médias res. A epopeia clássica tem, portanto, um conteúdo rico, uma ação grandiosa protagonizada por um herói, enquadrada sempre pela presença do maravilhoso, pela mitologia, e uma forma específica, constituída pela proposição, invocação e a narração. E a conjugação do conteúdo com a forma garantem características essenciais à epopeia, que são a unidade, porque é um fio condutor ao longo da narração, a integridade, porque, obedecendo a esta estrutura, se percebe que a obra é íntegra, coesa, coerente, a variedade, porque há uma grande diversidade de episódios, e a verdade, o tal fundo de verdade, que é essencial também. Então, o que te proponho agora é que vejas esta animação da escola virtual e que confirmes que, nos Lusíadas, se verificam todos estes aspectos da epopeia. Encara isto como um trailer para um filme, neste caso, um trailer para um livro. Ora vê. Certamente, já ouviste falar das aventuras fabulosas de Ulisses e das façanhas de outros heróis da antiguidade. Mas há muitos, muitos anos, também os lusitanos protagonizaram histórias que correram o mundo. Viagens arriscadas que ninguém se atrever a fazer. Monstros vencidos e perigos ultrapassados com coragem e determinação. Um poeta decidiu escrever sobre todos os nossos grandes feitos. O seu nome, Luís de Camões. A sua obra, Os Lusíadas. Uma epopeia que tem tudo para te cativar e emocionar. Ação e perigo. Fantasia e ilusão. Drama e angústia. Vitórias e alegrias. Mas também amores trágicos. Embarca nesta viagem e descobre as aventuras dos heróis que imortalizaram o nome de Portugal. Embarca mesmo e acompanha os blocos e as aulas na escola dedicadas aos Lusíadas com toda a atenção. Predispõe-te a estudar os Lusíadas porque vais perceber que é uma obra muito bonita e que te permitirá aprender muito sobre nós portugueses, sobre o nosso país. Então, vamos compreender que os Lusíadas são uma narrativa eloquente das façanhas incríveis de um herói coletivo que interessam a toda a humanidade. E isto é importante porquê? Precisamente porque no Renascimento, no classicismo, se pretendia que a obra de arte tivesse um caráter universal, isto é, que fosse do interesse de todos e reconhecida por todos. E isso é verdade aqui nos Lusíadas também. Por outro lado, é uma narrativa una, mas variada. Lembra-te as tais características inerentes à epopeia. Unidade e variedade. Uma ação principal e várias ações secundárias. Camões, para escrever os Lusíadas, teve, como nós já vimos, influências literárias e influências históricas, que é as que vamos conhecer entretanto. As literárias, tu já viste quais são, vamos complementá-las ainda. E, portanto, aquilo que te desafio a fazer é que dês atenção a este vídeo, também da Escola Virtual, para depois organizarmos a informação que nele encontramos. Camões, uma das figuras renascentistas de maior destaque, inspirou-se para a criação dos Lusíadas num dos géneros literários cultivados pelos poetas desta época, a epopeia. As epopeias gregas mais célebres e influentes, consideradas epopeias clássicas, são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero, e a Ineida de Virgílio. Camões foi também buscar inspiração a epopeias consideradas modernas, uma vez que surgiram num período pré-renascentista ou já-renascentista e foram escritas em língua dita vulgar e não em grego ou latim. São exemplos deste tipo de epopeias a Divina Comédia, de Dante, e Orlando Furioso, de Ariosto. Para além de procurar inspiração em fontes literárias para escrever a sua epopeia, Luís de Camões também se apoiou em diversas fontes históricas. As crónicas de Fernão Lopes e de Rui de Pina serviram de fundamento para os acontecimentos relacionados com a história de Portugal. Obras como Décadas da Ásia, de João de Barros, a História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda, e a História Trágico-Marítima, de Bernardo de Brito, legitimaram a narração da viagem dos portugueses até ao Oriente. De facto, teria sido difícil para Camões levar estas obras todas para o Oriente quando foi exilado. Estou aqui a recordar o bloco anterior, o bloco dedicado à vida e obra de Camões. Mas a verdade é que ele teve em conta todas estas obras. Então vamos ver. Temos as fontes dos Lusíadas, as obras que Camões estudou, que consultou para escrever a sua obra propriamente dita. E que são literárias porque constituem uma influência formal e temática, portanto em termos de forma e de tema, sim. E temos as clássicas, que já referimos hoje, de Homero e Virgílio, mas também temos as modernas, isto é, as contemporâneas de Camões, aquelas que tinham sido escritas já no período pré ou mesmo durante o Renascimento. A Divina Comédia de Dante, que se calhar já ouviste falar, olha, se leste O Cavaleiro da Dinamarca, Sofia de Meldreiner refere-o, refere a Divina Comédia e explica-nos que a Divina Comédia se baseia numa viagem que Dante faz pela mão de Virgílio, pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso em busca da sua amada que já tinha morrido. Portanto, uma reflexão sobre o destino final do homem. E também Orlando Furioso de Ariosto. Olha, eu nunca li, estive a pesquisar sobre esta obra e fiquei a saber que a história de Orlando Furioso é a história de um homem, um guerreiro, que enlouquece por não ser correspondido no seu amor. E então, com a sua loucura, esta fúria tem a ver com loucura, vai ter implicações muito práticas, até de nível militar. Portanto, é uma história de aventuras, é uma mistura de romance de cavalaria com uma história de aventuras. Mas também teve de haver fontes históricas. Porquê? Para o tal fundo de verdade, não é? Então, para legitimar a narrativa dos acontecimentos. Então, se Camões escrevia sobre a viagem e sobre a história de Portugal até à viagem, havia que consultar documentos históricos. E que documentos históricos é que ele consultou? Para a história de Portugal, as crónicas de Rui de Pina e de Fernão Lopes. Para a história das viagens marítimas, até porque nós também ficámos a saber que no Renascimento houve um grande crescimento na literatura de viagens, não é toda a literatura que se referia às viagens, Camões tinha obras para consultar, como por exemplo de João de Barros, de Bernardo de Brito e de Fernão Lopes de Castanheda, que não está aqui porque não cabia. Pronto. Então, temos aqui as fontes dos Lusíadas. E podemos agora, então, confirmar que os Lusíadas, em termos de estrutura interna, a tal estrutura que nós conseguimos perceber através da leitura da obra, nós conseguimos perceber que os Lusíadas obedecem à estrutura da epopeia. Repara bem. Eles contêm uma proposição, é verdade. Os Lusíadas começam, no seu canto primeiro, com as instâncias 1 a 3, com esta apresentação da intenção do propósito de Camões. Ele vai nos dizer o que é que pretende fazer com a sua obra, de que é que ele nos vai falar, que herói é este que ele vai apresentar na sua obra. Depois, uma invocação, e lá está, a presença do maravilhoso e o cumprimento da estrutura exigida numa epopeia. Só que é um maravilhoso adaptado à nossa realidade. Sim, ele vai pedir inspiração às ninfas do Tejo, às divindades do Tejo, pedindo-lhes, então, inspiração para escrever o poema, e são mais duas instâncias, como eu te dizia, a introdução do poema. Camões tem uma particularidade, acrescenta uma parte, que era facultativa, que não era obrigatória, e que é a dedicatória. Sempre, eventualmente, na tentativa de obter o favor do rei, não é? E ele dedica o poema ao rei Dom Sebastião, aqui em mais instâncias, da 6 à número 18. E o que é que ele vai fazer? Ele vai elogiar o rei e vai dizer-lhe que tem esta obra, que no fundo tem um país para lhe dedicar. Vai também exortar o rei a liderar este país, a liderar os seus habitantes, em novas empresas, que dê motivo a novas epopeias, a novas histórias, a mais feitos gloriosos. E depois temos, então, a narração. A narração é a parte mais extensa. Vai do canto 1º, da estância 19, até ao final do poema. E atenção, eu não estou aqui a falar de estrutura externa, nem vou falar hoje, porque com a leitura vais perceber melhor, mas posso dizer-te, adiantar-te, que são 10 cantos. Então, da estância 19, do canto 1º, até ao final do décimo, é a narração. Não é? É a narração da ação grandiosa dos portugueses. E vai iniciar-se em médias res. Exatamente. Porque se a ação central é a viagem de Vasco da Gama, tu esperarias, naturalmente, que tudo começasse em Belém, de onde partiu a Armada. Mas não é assim. A ação vai começar no Oceano Índico. Já tínhamos ultrapassado duas grandes dificuldades, o Cabo Bojador e o Cabo das Turmentas. Já estávamos nesse largo oceano, que era o Oceano Índico, já muito perto do nosso destino. E é aí que começa a narração. Para depois, então, haver a tal analepse. Haver um recuo no tempo para voltar ao ponto de partida, ao momento em que se partiu de Lisboa e contar essa parte da viagem que ainda não foi relatada. Depois, desenvolve-se, como eu te disse, em torno da viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia. E cá mais vai encontrar aqui um pretexto magistral para incluir a história de Portugal. Exatamente logo a seguir ao início da narração. Repara, no Oceano Índico, e eu posso adiantar-te isto, para tu perceberes, ires começando a construir a tua imagem mental dos Lusíadas, mas começa tudo no Oceano Índico, nós vamos ter de parar num determinado sítio e quem nos recebe pede-nos... Então, diz-me lá, quem és tu? Pede a Vasco da Gama que conte que povo é aquele, qual é a sua história e é essa a desculpa que Camões encontra para incluir os episódios da história de Portugal. E haverá ainda outras artimanhas para incluir a referência a alguns heróis da nossa história. Então, falta-nos referir os planos dos Lusíadas. Sim, porque tudo isto se vai articular em diferentes planos que vão dar a tal variedade à epopeia. Temos então o plano da viagem, a ação de central. Portanto, sempre que houver relato relacionado com a viagem, estamos no plano da viagem. Vamos ter o plano dos Deuses, o plano da mitologia. E atenção que Camões vai articular muito bem a mitologia clássica, por imposição clássica, não é? Do classicismo, mas vai incluir também a nossa religião, o cristianismo. Portanto, vai haver também aqui a presença do maravilhoso cristão. Depois, o plano da história de Portugal, sempre que são relatados episódios da história de Portugal. E, por fim, o plano das considerações do poeta. E aqui, nas considerações do poeta, nós vamos ter a opinião do poeta. Normalmente acontece no final dos cantos, mas ao longo da narrativa, há momentos em que ele nos dá a sua opinião, em que faz algumas reflexões. É só preciso ter um bocadinho de atenção. Chegamos ao fim. Em síntese, o que é que fizemos hoje? Conhecemos os Lusíadas. Como é que eles nasceram? Como é que eles foram uma exigência do Renascimento, a que nós tivemos condições para responder? Percebemos que há características temáticas e formais da epopeia clássica que se mantêm e que são cumpridas nos Lusíadas. O facto de ser um texto narrativo em verso, com unidade, integridade, variedade e verdade. Respeitar a estrutura interna, a proposição, invocação, a inclusão da dedicatória e a narração. E conhecemos os planos que se entrecruzam nos Lusíadas. Conhecemos também as fontes literárias e históricas em que Camões se baseou. Espero que tenhas acompanhado este bloco com muita atenção. Eu fico por cá à tua espera para a próxima emissão. Até lá!